Oi irmãos, hoje é outro dia, hoje nós estamos aqui vendo um grau aqui na academia E agora sim já está começando a aparecer a academia, se liga só como é que está ficando, presta atenção Lembra aqui que estava cheio de gambiarra, ainda está, mas é bem menos que antes, por quê? Já montamos o crossover, falta só encaixar com as duas peças ali, crossover aqui de frente para o espelho Montei aquela torrezinha de peso ali, os dumbbells estão aqui, a gente mesmo vai fazer o suporte para eles O pulley está aqui também, falta montar, a torrezinha de pegada anatômica boa para caramba A remara curvada que a gente fez, os bancos, o banco inclinado, dois bancos retos aqui O banco declinado, o banco reto, o banco inclinado, aquela máquina de supina articulado E ali as nossas máquinas de cadeira flexora e cadeira extensora Não está pronto ainda, a gente está montando, mas olha, bonitão Aí velho, agora é mais outro dia, nós vamos fazer uma doideira aqui, presta atenção o que nós vamos fazer aqui Vou deixar registrado que se der errado, pelo menos dê um vídeo Aqui pessoal, uma daquelas máquinas que a gente comprou, a gente pintou elas e tal, deixou elas top Isso aqui é a extensora filé Essa aqui cara, é a flexora Mano, ela é bonita e tal, o acabamento dela é top Aqui ó, isso aqui é uma peça de acrílico, ela é bonitona e tal, não sei o que Mas mano, isso aqui dela É muito ruim Isso aqui é muito, muito ruim mesmo Aí o que eu conversei com o Tiago aqui, mano? Metei a lixadeira nesse trem Aqui ó Isso aqui é uma cadeira flexora, né? Então o movimento dela é para baixo aqui, ó Tá vendo? Você senta aqui Você já deve ter visão dessa, né? Você senta aqui e você puxa para baixo Aí, o que eu falei? Se a gente pegar isso aqui e inverter Vai ficar igual esse aqui Certo? Certo E aqui fica o encosto dela, tá vendo? O encosto dela tá aqui, ó O encosto dela encaixa aqui Então se a gente pegar aqui Presta atenção Serrar aqui, cortar aqui E colocar Serrar aquele encosto também Colocar aqui E inverter isso aqui Ela vai virar Uma Mesa flexora Aí eu vou pegar isso aqui Cortar e jogar fora Isso aqui não vai servir para nada Tá vendo? Por quê? Porque se eu inverter ela toda Ela vai ficar igual essa aqui Imagina que a pessoa está deitada aqui Certo? Se a pessoa estiver deitada aqui, ó Ó Ela vai fazer esse movimento Para cima aqui, ó É A pessoa está deitada aqui Vai fazer esse movimento para cima aqui Tá vendo? Então aqui, ó Só que não é de lá, né? Vai cortar esse aqui Esse aqui vai ficar para baixo aqui Vamos ver se vai dar certo Tá assim, certo? Aqui a posição não faz diferença Porque esse aqui bolo, né? A ideia é que fica assim Certo? Certo Só meter a lixadinha Tá terminando? Não E aí Manzão agora se der errado eu perdi uma máquina e agora não tem mais volta e aí vai tá virando uma mesa flexor em ver se vai dar certo e aí E aí sim E aí E aí E aí E aí E aí Top Top Topzeira Aí irmãos A parada lá deu certo Agora é só lixar os lugares que a gente arrancou fora Pintar E Vou mostrar pra vocês como é que tá tudo aqui É ó Despeito já tô mais ou menos limpo agora O trozo tá aí Tá montadinho A gente montou O puller costas aqui hoje Mas ele tá liso Ele tá liso demais Sério Mas ele tá Tinindo Lisinho Falta o banquinho dele aqui linda Falta o banco dessa máquina aqui também Mas quer Só mandar o cara vir aqui Dois palitos Aqui já tá filé Cadeira extensora Agora A nova mesa flexora aí Tá vendo aqui ó Já lixou aqui agora Agora é só Dar um Uma pintura aí Que fica no grau Uma coisa que nós vamos ter que fazer aqui Mas é que essa máquina aqui Tá vendo Que a gente comprou Essa barra aqui Que eu Fizesse o suporte aqui do Trasouro Fica deslizando aqui Então esse aqui é óbvio que vai descascar tudo Então Vamos substituir esse aqui Colocar um de inox Tá vendo? Então o inox Tá vendo que eu já tô descascando Tá vendo aqui? Então vamos substituir isso aqui por uma Metalão de inox Tá vendo? Pra não ficar essa marmota descascando Pra quem não sabe né Tá vendo? Igual aqui ó Aqui é de inox Então eu sei que isso aqui nunca vai desgastar Entendeu? O tempo vai ficar bonito Olha a esperança ó Esse aqui foi o primeiro que a gente fez Tá vendo? Quando a gente já começou a interrujar Olha a diferença do irmão E as máquinas é assim Vai fazendo a primeira, a segunda Que já vai melhorando E aí na hora que a gente vai fazendo A terceira geração de máquina Já vai tá com um milhão de problemas corrigidos Entendeu? E aí a gente vai começar a vender também Provavelmente Então mano Estamos indo pra casa Depois de 200 dias seguidos ali Pra fazer as coisas funcionar A gente também foi lá em Patim Outra cidade Tinha uma mulher lá vendendo esteira Que ela tá trocando na academia dela A gente vai comprar a dela Já fechamos duas esteiras e um elíptico E pra começar né Rápido Ver se a gente começa já em janeiro E amanhã eu tô indo cara Pra Balneário Camboriú lá Pra acompanhar o Leris Na última semana dele Pra quem não sabe O Leris vai competir no Sul Brasileiro Vai ser a estreia do Leris na Classic E também vai na Miss Fisica Então ele vai dobrar Quem tá no meu telegrama Tá vendo a atualização do Leris Acabei de postar ontem O protocolo completo Desde finalização Com todos os dias Vai beber de água De sal De dieta De treino De cardio É Protocolo até das paradinhas E eu não escondo nada Seus É nóis Então mano Deixa o like nesse vídeo aí Se inscreve no canal Se você for inscrito Tamo junto E vou ver se eu gravo Algumas coisas lá com o Leris Também Que vai ser da hora Vai ser a primeira vez Que ele sobe na Classic Então Tô ansioso pra ver Ele tá com um shape Bem mais harmônico Que o ano passado Modéstia a parte Claro que o mérito é dele Mas eu tenho participação Nisso aí também É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo